Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui, no Martimunis, onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego, vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martimunis. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhadas e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português, enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo, tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram, que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las, todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui, no Martimunis, onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego, vindo de Timor-Leste para aqui, foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo, com um coração cheio de esperança, e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui, neste momento, jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixá-me-los a dormir aqui, no Martim Ministro. Não interessa se são 12, se são 20, se são 1000 ou 3000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português, e enquanto amigo de Timor, e enquanto cidadão do mundo, tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram, que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las, todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui, no Martimuniz, onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego, vindo de Timor-Leste para aqui, foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo, com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre os dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martimuniz. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarminhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português, e enquanto amigo de Timor, e enquanto cidadão do mundo, tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram, que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimuniz, onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. e que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martimuniz. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimuniz onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-vos a dormir aqui no Martim Ministro. Não interessa se são 12, se são 20, se são 1000 ou 3000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens cada um destes homens cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimuniz onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. estes miúdos estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Ministro. Não interessa se são 12 se são 20 se são 1000 ou 3000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher as suas casas cada um destes jovens cada um destes homens cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nenis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. e que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre os dois presidentes da República que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor e hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Nenis. Não interessa se são 12 se são 20 se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão merecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens cada um destes homens cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor de Timor-Leste para aqui foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre os dois presidentes da República que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor e hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Nis. Não interessa se são 12 se são 20 se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens cada um destes homens cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimunis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martino Ministro. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor. e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Nis. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher as suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar de seguida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre os dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido de um futuro melhor. E hoje deixamos-vos a dormir aqui com o Martino Mendes. Não interessa se são 12, se são 20, se são 1000 ou 3000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimunis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Mimis. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. a Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martimuniz onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martimuniz. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor para lá, de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem-me que havia um acordo entre os dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Nis. Não interessa se são 12, se são 20, se são 1.000 ou 3.000. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. A Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português, enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar de seguida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las. Todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso país. Estes miúdos, estes homens, e estas mulheres dormem na rua hoje e estão a dormir na rua nos próximos dias. Foi-lhes prometido emprego vindo de Timor-Leste para aqui. Foi-lhes prometido que iriam ter uma vida melhor. Vieram do outro lado do mundo com um coração cheio de esperança e alguns deles dizem que havia um acordo entre os dois presidentes da República. Que há amizade entre os povos que os defenderia. A verdade é que não podemos admitir que temos aqui neste momento jovens, homens e mulheres de Timor-Leste que vieram porque lhes foi prometido um futuro melhor. E hoje deixamos-lhes a dormir aqui no Martim Ministro. Não interessa se são 12, se são 20, se são mil ou três mil. A verdade é que há uma responsabilidade social entre dois povos, Portugal e Timor-Leste. Estas pessoas que aqui estão parecem ser acarinhados e não podem ficar aqui ao relento mais dias. a Embaixada de Timor-Leste tem também uma responsabilidade. Eu, enquanto português e enquanto amigo de Timor e enquanto cidadão do mundo tenho essa responsabilidade também. Eu apelo a todos, a todos os portugueses e a todos os timorenses da diáspora que aqui se encontram que venham ajudar e recolher às suas casas cada um destes jovens, cada um destes homens, cada uma destas mulheres e que lhes deem o conforto até que a vida deles possa estar decidida. Fica aqui esta reflexão e este apelo. Estas pessoas são pessoas. Vamos ajudá-las todos. Esta é uma situação absolutamente vergonhosa. Os nossos irmãos timorenses estão aqui no Martim Nis onde normalmente as pessoas que dormem na rua são pessoas que foram abandonadas. Aqui o que se passa são pessoas que vieram para Portugal e que foram enganadas. E que foram enganadas ainda em Timor e também aqui no nosso...